Com os meus três drops, mano. Esse cara é bobo, né, mano? Pera, é mercado ou boneyard, bebês? Eu não sei, agora eu fiquei perdido. Boneyard? Tá, vamos mercado, então. Vai, toma mercado, pingue roxo, vai, pulei. Portinha do pingue roxo. Portinha, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tá, roxo ou verde? Roxo, roxo. Roxo pra gente morrer pro cara cair no janelão. Eu, inclusive, fiquei sem querer o janelão, não queria vir não, mas tudo bem. Caralho, nossa. A mão tá muito lagada. Quem abriu o ponto aí? Quem abriu o ponto aí? Ai, na entrada, na entrada, na entrada. Nossa, essa arma, velho, essa RPG, essa... Nossa, que galera, velho. Squad inteiro ali. Eu tô seguro aqui, posso levantar. Eu vou ter que ir ali em cima, eu vou ter que ir ali em cima. Algum amiguinho por aqui? Driz, 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 não vai não, vai não. Mais um, daí, tem mais um. Ali em cima. Nossa, valeu, Pedrinho, te furiu. Eu tentei chegar nele, mano. My bad, my bad. Zelda, eu tô com muito... Meu Deus. Meu Deus. Oitocentos, setecentos de pegas. Que pinadinha. Funk, você conseguiu pular aqui. Tem cara aqui em cima. Tem cara aqui em cima. Aqui, aqui, Funk. Mais um. É muita gente, velho. Foi mal, Pedro. Mas a gente ia morrer de qualquer jeito, velho. Não, não, tá horrível, mano. Tô... Tô com 200% de pegas. Tô perdendo mais pacote do que encontrar. É muita gente, velho. Ali é meio bunda de cair, mano. Tem estoma de quem cai no janelão, do quem cai no meio. Eu prefiro a porta grandona ou a janelona. É, tem que ser a porta grande de janelão. Alguém tá no céu aí? Alguém precisando disso aqui? Tá, eu vou esperar no céu aqui. Tá, eu vou pegar o bagulhinho. Tá, vamos lá dentro. Tá na direita lá, na sua. Correu, rushou meio. Olha o Pedrão. Nossa, não tem loot. Não tem loot de boniard. Pode dar uma segurada. Não, não precisa acontecer com pressão, não. Tá, então não vale a pena pegar o bagulho. Nem cana, nem cana. Até vai, hein. Você pega, a gente todo mundo rusha lá e pega esse parado. Tem cara aí? Tem, eu tô ouvindo barulho, Funk. Ah, então eu vou lá, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, tem um squad aqui comigo, acabei de ver. Acabei de encarar antes, Funk. Se tiver antes, não vai. Não consigo enxergar direito se tem cara ou não. Vou cair em cima do prédio primeiro. É, vê, não sento de culpa do prédio. Ah, o Pedro chegou ali já, mano. Sim, tá safe aqui. Os caras duas horas falando, mas tem alguém? Não tem alguém? Ah, o Pedro já tá lá comprando as coisas. O Pedro era corajoso, mas... Nossa, a única merda disso é que... Não dá pra comprar caixa, né, mano? Mas dá pra comprar auto res, dá pra comprar placa. O que dá pra comprar aqui, mano, de bom? Auto res é o melhor, auto res fica de graça. É verdade. E aí, placa, tipo, você paga um em 500, né? Pega aqui, Funk, Funk. Pera a placa. Pera aí. Ah, você tem dinheiro. Então, eu drogo um quentinho, por favor. Deixa uma quentinha aí pra mim. Eu peguei tudo aí. Valeu. Vou pegar esse contratinho aqui. Kit na loja, pate-fim. Thank you, bro. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Hora da vingança no mercadinho? Meu pack de loss ainda tá muito imbecil, velho. Mas eu não tenho arma pra me vingar, não. Esse que é o problema. A gente já pode comprar... Não, ainda não. Ainda tá quase. Ah, tem um dinheirinho no chão aí. Carro chegando. Carro, carro, carro. Esquece ele. Passou reto. Não atira, não. A não ser que ele venha aqui. Ele pode vir aqui. Ah, ele vir na loja, será? Não, foi embora. Quebrei o shield. Eu tô de lá de machinho. Pulou, pulou, pulou. Pulou, tá aqui no meio, ó. Não tem munição, mano. Ah, eu tenho sim. Quebrei o shield. Tá ali, ó. Tá escondidinho ali, ó. Tá recupondo placa. O foda que a gente tá fazendo meio que barulho, velho. Tô tentando, mas não vai, velho. Quebrei o shield. Eu não tenho bala, velho. Que merda. Tá bem no ping, bem no ping, Drizzy. Correu. Ajeitei. Ah, é o Drizzy. O amigo dele tá na frente. O amigo dele tá ali, tá ali o amigo. Tem dois, tem dois, tem dois. Cuidado. Tô atirando em mim. Ai, não tem munição. Ó, Drizzy, nossa balança tá na nossa direita, hein? No posto. Uhum. Nossa, cara. Tô acontecendo pela direita, mano. Cai de munição aqui, ó. Mano, eu vou ficar num cantinho aqui pra dronar. Vai lá. Fica num canto, eu vou colocar um escudo. Vai, vai, vai. Pode ficar, pode ficar. Abra a porta, abre a porta, abre a porta. Abri, abri. Vai lá, vai lá, vai lá. Pegar a munição. Eles estão embaixo de você, Pedro. Os dois embaixo de você, mano. Os dois nessa galerinhazinha aqui, ó. Vou ver se eu consigo pegar eles. Estão os dois ali dentro. Tá, vem, Pedro. Vai numa só, hein. Vai, 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 Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Espera, espera aí. Isso tudo mais. Espera aí, isso tudo mais. Ah, já era. Ele entrou em pânico. 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 Mano, tem dinheiro pra caixa, hein. Fala aqui, cola na loja, cola na loja. Deixei 4,5 já aqui na loja. O canto do drone aqui não tem mais ninguém. É, não tem mais nada. Pega aqui, pega aqui. Estou com caixa e placas aqui, mano. Pera aqui, pânico. Oi? Caixa, caixa. Dinheiro, dinheiro. Caixa, caixa, caixa. Dinheiro pro sorvete. Dinheiro pro sorvete. Os caras estão vindo aí. Vai rápido, vai rápido, vai. Não estou vendo na thermal. Voltado. Vamos lá? Vamos. Precisa comprar alguma coisa aí, mano? Comprei o AV, sei lá. Eu tenho caixa e placa, tá? Soltar um AV agora era top, hein. Esses caras vão estar tudo sem gosto. Ahn... Quebrei o shield, boa. Atrás, atrás no meio. Nossa, ali em cima atrás, meu Deus. Meu amigo. Vai pra um cobre, vai pra um cobre, é isso. Quebrei o shield, só vai, só vai, só vai. Tá na vida. Não tem como moxar ele, só moxar. Não, moxar, vencer não é horrível. Vambora, gente. Escadinha, escadinha. Vem, Pedro. Vem, 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 vem. Eu não consegui. Eu tô mal, né? Ó, dá um cobre, dá um cobre. Eu vou subir a escada. Ó, tá chegando dois caras atrás deles. Ixi. Me pegaram, me pegaram no nosso E4. Obviamente. Tem um embaixo. Tem um embaixo, vai... Gente, ai. Tem um. Finalizei. Tem dois em cima e um dentro. Pulou. Pegou, Funk? Peguei um embaixo, que eu já tinha matado. Um pulou pro... Pro... Bombeiro, mano. Ó, dá pra me levantar. Boa. Caralho, God. Não, não caiu, não caiu. Tem mais um aqui em cima. Ele tá aqui no telhado. Tem um em cima, gente. Tô pegando ele no radar, né? E um foi... Peraí, peraí, segura. Fala o seguinte. Dá um cobre, eu vou subir a escada. Não tem muito como dar cobre ali, não, Funk. É só pra ver se ele vai botar a cara ali, ó. Ele tá do outro lado, Funk. Ah, tem outro, Funk. Chegou outro. Tô pegando dois no radar agora. Deu bem um. Boa. Estunei. Consegue estunar de novo? Tem mais uma? Consigo, consigo, consigo. Vai, vai, vai. Não, não consigo não. Peraí, espera, espera. Espera. Ah, agora vai, agora vai. Vai lá, Pedro. Tá estunado, tá estunado. Bebe, acabou. Acabou, te olha. Nossa, que... Socorro, socorro. Acabou, acabou, acabou. Me levanta, me levanta. Tô indo ali. Mano, e aquele cara que caiu no... Que pulou pro bombeiro. Era de outro squad? Não, não vi nem um cara pulando pro bombeiro. Pode ter que morrer, eu pulou um cara pro bombeiro. Tô indo na cachola, hein. Pegue teu loot antes pra poder pegar ghost. A minha cara sempre tem ghost. Meus dois pais tem ghost. Tá jogando o quê? Então, não. Eu só separei as armas em duas classes. Ali. Um ali. Ah, não, eu não tenho arma pra trocar, meu Deus. Onde, onde, onde? Vingado, Funk. Eu tenho o cara de moito. É o cara da caça? É o cara da caça? Não sei. Acho que eu vou precisar, talvez. Deixa eu ir no meu loot, tá? Pra ver se eu precisar. Deitei um ali. Ali mesmo? Exatamente ali no ping. No ping, no ping. No ping, no ping. Não, eu deixo o paraquedas. Tá ganhando paraquedas. Tem três, o Funk. Deitei um. É dentro, Pedrinho? Ou é pro lado de cá do muro? É do lado de... Lá do muro. Atrás de um caminhão que tem ali. Consegue apontar ele? Tá, atrás do caminhão. Tem um caminhão ali. Tem um caminhão lá, ó. Vamos abrir pela direita, mano. Pedrinho, continua se traindo eles aí. Avisa se eles correram pro prédio, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. Tá, eles estão aqui ainda. Tem um aqui, pelo menos. Tem um aqui na frente, mano. Aqui, ó. Nossa! Tomei, tomei, tomei. Eu tô ricoando. Avancei, avancei, avancei. Aqui, aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Nas costas de vocês. Dei uma no peito, ele tá sem shield. Vai, aqui eu tô shield. Delgado, delgado. Gente, nas costas. Tá pingado, hein? Cuidado, na esquerda. Triggs, tá do meu lado, mano. Stunei ele. Ah, tem mais um aqui. Mano, eu nunca tomei tanto stun na minha vida, velho. Quatro caras estão de stun, mano. Vem no meu mundo. Tá levantando um cara onde eu morri. Exatamente onde eu morri. Na frente da loja. Levantou. Correu um pra vocês, um correu pra dentro do prédio. Tem de on, tem de on, finalizei. O outro correu pra dentro do prédio. Ele tá... Acabou de ser levantado, o correu pra dentro do prédio. Tá ali em cima, tá ali em cima. Ó, pera aí. Antes de se rushar... Chegou a bounty de vocês, chegou a bounty de vocês aí, mano. O pedido tá vermelho. Nossa, fodeu. Que pariu. Será que não são eles, mano? Pode ser. Morto. Caiu o fedendo, caiu o fedendo. Caiu o fedendo, caiu o fedendo. Era eles mesmo. Caiu o fedendo. 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 Cadê, cadê a lojinha, cadê a lojinha? Pinga aí, pinga. Pinga a lojinha, pinga a lojinha, pinga a lojinha. Ah, não tem loja aqui. Não tem loja aqui. Vai ter que voltar lá, mano. Simula um lá. Tem o vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Puta aí, os caras vão voltar de gulag, hein? Que a caixa deles ainda tá ali. Foda, gente. Vamos levantar o drede. Sim, sim. Depois a gente volta na telha de novo. Deve ter pego mais placa, mas... Vamos ver bem. Bora. Pera que a calzinha do prédio foi boa, mano. Mano, o fuck, eu fiquei ali igual um boneco de cera, velho. Parado. Só olhando. É, moleque. Por isso que eu tô usando essa merda também, velho. Mas mesmo que eu tivesse, mano. Foi muito stun, velho. Tipo... O tempo de acabar uma já ia ter caído outra. Pedem-se levar até o drede aí. Comprar o toro. Comprar uma caixa. Ó, drede. Caixa de munição aqui pra ti. Nossa, a caixa tá aqui do lado. Alguém precisando disso aqui? Eu vou ali pegar a ghost. Eu vou pegar a minha fail de novo, mano. Eu vou pegar a ghost aqui. Ah, tu vai pegar os seus bagulho? Não, eu não vou pegar com munição, não. Vou pegar a caixa normal de ghost. Tem caixa de munição aqui. Tem uma caixa de munição pingada. Eu tenho caixa de placa também, se vocês quiserem. Ai, nossa, eu queria, velho. Mas não solta agora não. Ah, não solta não, solta não, solta não. Tá, então vamos lá pegar o boost dos caras. Vamos. Aí, tem umas plaquinhas lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pera aí, eu preciso... Vou pegar um Wavy. Alguém dropa 500, eu compro o Wavy. Drop aí, Drizin. Drizin? Tô com dinheiro ainda. É, eu devia comprar também. Vamo lá comigo, vamo lá comigo. Ah, depois eu compro, vai. Vamo lá que eu tô indo com aquilo de teta. Cadê você, Drizin? Tá vindo? Aquilo de duas bolas penduradas? Drizin. Ó, caralho. Temos o nosso Fredinho e Superstore. Ó, pega um Airstrike pra esses caras. Na próxima loja. Ah, essa é uma boidão, mano. A gente tem que começar a voltar, pera, a Airstrike. Não tem nem onde que eu morri, velho. A gente chega perto... Drizin, aqui, seu loot. Seu loot é esse. Tem caixa de munição aqui? Ah, tem caixa de munição, tem um monte de coisa, mano. Pega um Trophy System também. Sempre bom ter. Vou pegar pra jogar no mato. Ó, são os três... Ó, o cara saiu do Fred, hein. Dá pra gente pegar. Eu vou aqui, vou ficar esperando o bombeiro. Ó, Tia, não tinha dentro da minha sacolinha aqui, não, né? Sobrando. Vou pegar a bounce do bombeiro aqui. Ô, Fank, aquela caixa de placa agora vai ser top, hein, Fank. Alguém precisando disso aqui. Oi? Aquela caixinha de placa lá. Eu vou droppar ali no bombeiro, tá? Deixa eu ver. Ai, eu fiquei pra trás, que medo. Ficar não, baby. Ops. Ó, caixa de placa tá aqui. E agora os caras estavam por aqui, guys. Brindagem, precisa? Brindagem? Brindagem? Brindagem corporal? Brindagem. Pelo, tem três caras aparecendo no radar aqui, guys. No prédio? Comprou... As casinhas, as casinhas. Tá, eu tô vendo ali, ó. Um já passou ali no ping vermelho. Tá por fora. Estão snipando, snipando daqui. Marca aí, Pedro. Estou muito esperto, Fank. Vou voltar. Tem um cara nessa casa, nossa frente aqui, ó. Yep. Quebrei o shield. Correu. Deitei. Finalizei. Tem aqui, ó. Agora na casa da frente, na casa do NN. Peguei um, tá, tenta pegar os seis de costas. Finalizei. Acabou, acabou. Acabou. Boa. Boa. Caraca, a Faw é imbecil. Eu tinha cinco balas, velho. A Faw é imbecil. Ó, onde eu marquei tem sniper, tá? Tá. Vamos subir no prédio. Dropa, dropa. Comprar um, Arthur. Vai vizinho alguém. Falta seis centim. Peguei. Ah, né? Pode comprar o resto em doce, meu filho. Pode comprar o resto em doce, meu filho. Opa, lança o EV aqui, ó. Caraca, vem. Rodrigo, sobrou dinheiro? Sobrou, peguei. Dropa aí, dropa aí que eu vou comprar um EV também. Ou vou... Acho que vou não, mentira. Eu vou comprar um... Um air. Ó, o cara aqui caindo no carro. Ou não? Opa, tô mirando, tô mirando aqui, ó. Marquei. Quebrei o shield. Quebrei o shield. Deitei, funk. Deitei o outro. Deitei o outro. Tem um embaixo. Tem um embaixo desse. Tem um embaixo desse. Tem um lá atrás, outro lado. Um entrou. Merda. Faz mal, não. Tinha um pro fora, velho. Que merda. Não sei. Você quer atravessar pro posto, não? Eu quero. Esse cara vai ficar marcando o ar que o God vier, mano. Pra gente atravessar. Vamos, vamos, vamos. Eu tô de jerry strike, hein? Dries, o negativo. Tira as marcações lá, que não dá pra gente pegar. Olha lá, saindo na loja, Pedro. Tão atirando, hein? Eita. Tão atravessando pra cá? Não, tão atirando, tão atirando. A loja vai aqui, ali? Carro. Carro, atrás, a gente. Parou, parou. Carro parou. Uma luta no meio do mato. Boa. Ah, se eu tivesse acertado esse quadrinho, mano. Tentar pegar essa escada do... Seria primoroso, mano. Os do mercado a gente já matou? Não. Não. Eles se reviveram tudo. Eu vi eles entrando na porta da frente. Aqui, aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Eu errei. Eu errei tudo. Tá na vida. Deita aí, deita aí. Boa. Finalizei. Boa. O outro lá. Tá aqui atrás da árvore. Atrás da árvore. Derrubado. Eliminada, equipe eliminada. E atrás? E esse atrás aqui, alguém marcou? Foi? Do muro, do muro. Quem marcou do muro, gente? Azul. Funk. O muro... Eu tinha marcado. Eu tinha marcado. Tá. Novo aí, então, fazendo a missão. Soldado inimigo? Soldado inimigo? Cadê? Ali, 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 ali. Tod shield ainda. Chegou. Vambora, vambora. Usa as paçoques, hein? Poderiam ter comprado um revizinho ali, hein, mano? Eu tô de arma. Talvez. Ó, o reizinho tá ali, mano. É ele mesmo. É, ele caiu ali no reizinho. Contato! Indo por aqui. Onde é que copiado? Cancela aí. Quer? Chegou um spade nele, eu acho. Ah, não. É lá no... É longe. No aeroporto. Caralho, esse reizinho é troll, mano. Marca em tempo real essa porra. É, muito nada a ver esse bagulho. É. Acho que é um preço alto pra se pagar. Pede, cuidado. Alto demais pra se pagar. Nossa. Nossa, eu sou muito filho da puta mesmo. Foi. Nossa, eu nem sabia que tinha isso aqui, velho. Eu também não. Eu acabei de descobrir. É verdade. Pô, esse é um bom lugar pra saber, inclusive. É uma boa saída desse garrafo preso aqui. Nossa, é que eu tenho spawn do carro. Tirou no aeroporto. Vamos dar a volta por fora? Eu me senti mal de tentar stunar o cara, mano. Caralho. Dei até uma coisa no consciente, velho. Pelo morro? Vamos, vamos dar a volta. Vamos, vamos, vamos. E vamos pegar high ground. Já vamos, já vamos lá. Agora eu fiquei preso aqui embaixo. Eita, nois. Funk, tá vendo lá, ó? Olha, porra. Tempo desse. Derrubado. Derrubado o último da fila lá. Lato derrubado. Tá na vida, tá na vida aquele. Alguém nitou que tá marcado? Deitei, deitei, deitei. Tem o outro cara ainda. Nossa, trocou muito mal com essa arma. Consegue ver o outro? Não tô vendo o outro. Ele avançou, era mais da frente. A gente não pegou mais da frente. A gente pegou os dois de trás. A gente tem que sair. Vamos indo, vamos indo. Ali, tá ali, mano. Ali, tá ali, mano. Gente, tá ali. Nossa. Deu. Cuidado que chamou muita atenção, cara. Vamos olhar onde ele tá, mano. Vamos. Se alguém não tiver ghost, bom, não vai ter agora. É um puto lugar merda essa caixa. Vou por baixo, mano. Vai, eu vou por cima com o Pedro. Tô vendo. Alguém vai com o FUNK aqui, eu tô indo com o Pedro. Tô indo com o FUNK. Não caiu o FUNK, não? Ele levantou, amigo. Ele levantou o amigo. Dá uma olhadinha no céu aí. Hoje, vamos pegar. Compra coisa nessa loja. Aproveita, aproveita. Lante aliado acima, começando o barretudo. Eu tô de headstrike já. Quem tiver comendo de 4 mil drop, que eu compro. Ó, o cara daqui, hein. Ah, não, é o caído. Ó, compra aqui, compra aqui o E-V. Não, acho que precisa de mais, peraí. Tô, tô, tô. Eu caído, eu caído, FUNK. Alguém precisa de munição ou não, né? Não. Tô, tem 3 caras ali em cima, guys. 3 caras ali. Beleza. Ó, tá mirando, tá mirando, tá mirando aqui. Ah, 12, mano. Down, 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 down. 12, 1. Aqui, aqui, aqui. Tô atravessa, mano. Tô atravessa que tem cara no aeroporto, mirando a gente também. Ó, pô, um parque. Cosas, cosas. Dá um covenar, FUNK. Se levanta, se levanta, vai, vai, se levanta, se levanta. Ah, tomei também, mano. Down, down, gente. De lá mesmo, de lá mesmo, pinga-zou. Fudeu. Não, mas fudeu, eu tô no aberto aqui. Deita, tá, tá. Ah, não, eu tenho auto-revive. Ah, ele vai me também. Vai lá, te dou cover, vai. Quebrei um shield. Certo. Mirei, tô. Ah, é muito aberto. Daquela casa lá? Daquela casa? É, no pinga-zou. Eu mandei só pra dar um cover. Boa, 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 boa. Tem dois, dois snip em mirada. Eu derrubei um deles, derrubei um deles, aproveita. Mano, dá pra comprar o Pedro aqui, dá pra comprar o Pedro aqui. Vai lá, vai lá, compra. Caraca, hein. Não, não, eu não tenho dinheiro. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Fui aqui, meu dinheiro, dropei, dropei. Pega aqui meu dinheiro, pega meu dinheiro, vai, 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 vai. Se não for. Eu preciso de placa, alguém tem placa? Tenho. Ah, eu também preciso rodar. Vem nessa casinha, vem nessa casinha, tá safe aqui, ó. Vai, eu vou ficar lá em cima, hein, vou ficar de UAV. Eu tenho mais um Airstrike, tô pensando em mandar nessa casa de novo, mano. Entrou uma galera lá. Finalizei o squad. Aqui, aqui tem um. Avancei, avancei, vou pegar o negativo. Vocês não tem que fazer os... Eu tô errando tudo agora. Pedro, tem loot aqui, ó. Quem tá pegando tem loot de um cara. É, isso que eu tô tendo, isso que você tava querendo. Vou estomar, peraí, segura, tô estomando. Derrubei, derrubei um lá em cima, derrubei um lá em cima, derrubei um lá em cima. Tudo estomado, tudo estomado. Tem, 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 tem. Ele tem, ele tem, ele tem mais um, ele tem mais um. Se levantaram. Lutou alguém. Era o Torres, beleza. Boa, 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 caiu perdendo. Lutei, lutei esses bobons. Olha, eu dei um cara aqui, assim, nessa casa. Na casa do azul. Eles não tem flash, ai, que merda. Oi, vi. Eles não tem flash. Aproveita, aproveita e vaza, aproveita e vaza. Ali no azul tem. Aqui, ó. Tem um em cima. Peguei o de cima, derrubei. Finalizei um. Vocês tão tomando já. De cima da torre, de cima da torre. Me viu. Ai, caralho. Colou. Nossa, avança agora, mano. Caralho, esse lugar. Tá na vida, tá na vida, tá na vida. O do paraquedas foi? Três squads, guys. Nós mais dois. Ciruga, ciruga. A gente tá na safe. Ó, tinha um reto lá onde tá a nossa caixa. Eu vou dar uma olhinha pela direita. Não atirei? Aqui, aqui. Tem um ali. Guys, o squad está aqui. Na sua direita, na sua direita. Cuidado, cuidado. Tô, tô safe, tô safe. Eu vim por baixo. Tá aqui, vai levantar o cara? Eu não sei onde é que tá, mano. Eu e o Pedro tão me snipando os caras aqui de cima. Mano, tem dois caídos. Derrubei mais um, derrubei mais um. Calma, eu tô com você, bebê. Filho, ajuda, guys. Vamos lá, vamos lá. Ah, me pegou. Me pegou também. Nossa, tá stunado. Só vem todo mundo. Levanta, levanta, levanta. Tem dois caídos aí. Você levantou, você levantou, você levantou. Funk em mim, Funk em mim. Eu vou, eu vou, eu vou. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa. Eu não tenho mais placa, os caras tem placa? Eu também não. Tão aqui, tão aqui, eu acho. Não, não, os caras, é, tão nos pitocos, nos pitocos. Acho que no roxo, no roxo. Fudeu. No roxo, eu tô vendo a... Tomou shield. Aqui no roxo. Tem um nos pitocos lá, o Funk. Tem, sério? Aham. Tô vendo. Aqui. Quebrei o shield. Derrubado, derrubado. Correram. Aqui, aqui, aqui. Não, tá correndo. Deitei. Tem um deitado ali atrás. Deitei, deitei. É só o ultrass agora. Ah, não, é o dali, ó. É o dali, ó. Matei. Nossa, nossa, que partida foda, velho. Nossa, que partida foda. Partida deliciosa, mano. Caralho. Alguém de vocês ainda tinha? Era strike? Não. Não. Eu tinha usado na casa dos sniper lá. Eles que podiam ter ganhado a gente. Aqueles caras da casa, eles podiam ter acabado com o nosso jogo, velho. Mano, olha que partida equilibrada. Todo mundo com mais de 10 kills. Deu tudo certinho. Coordenação. Puta. Caraca, mandou o meu sonho de partida, velho. Essa foi daquelas que é por isso que a gente gosta desse jogo, mano. Você tá maluco. É. Nossa. E aí E aí Obrigado.